Olá pessoal, aqui quem fala é o Márcio e hoje vamos fazer o teste do FIFA 2015 para PC na sua versão demo, que é a versão da Next Gen, da nova geração dos consoles, que finalmente saiu para nós, que somos jogadores de PC Gamer. O jogo foi lançado hoje, o seu beta, 9 de nove de 2014. Se não me engano, ele foi lançado por volta depois das 15 horas da tarde, porque eu estou desde manhã tentando ver se consigo ver se o jogo está disponível para baixar, foi depois das 15 horas. O jogo não é pesado, o tamanho é pequeno, acho que é 2 GB e alguma coisa, não recordo agora. E você só precisa entrar, criar um login no Origin, se você não tiver, ou se tiver, é só logar e fazer o download gratuito do beta. Eu fiz algumas partidas, né, no jogo, né, para mim estar vendo como que é o jogo, como é a sua jogabilidade, né, e eu vou estar dando as minhas primeiras impressões, tá, não é nada definitivo, não é nada, né, uma análise crítica, né, mas é uma impressão que eu vou estar dando. Então, apesar que eu sempre joguei em maior parte o PS, né, o FIFA comecei a jogar, na realidade, no ano passado, eu comecei a jogar no computador, o FIFA 2014, um jogo que me atraiu bastante. E vamos falar do novo game, que é o 2015, né, bom, de cara você já percebe o gráfico, a imagem está muito bom, excelente imagem, o gráfico, os jogadores, o gramado, a torcida, a bola, muito, muito bom. Na minha opinião, é ponto positivo para o FIFA 2015. É sobre a física, né, eu achei bem legal, algumas pessoas do FIFA 2014 ouviram comentário, pessoal falando que tinha a sensação de jogar no sabão, né, que deslizava muito a bola, né, mas eu jogando nessas primeiras partidas, Eu senti um jogo bem, um jogador bem firme, né, o tempo de bola, né, é bem tranquilo, a movimentação dos jogadores eu achei muito boa também, é, que foi, é, algo que também me chamou bastante de atenção, coisa que no FIFA 2014 para o PC não tinha, né, e o PS também é diferente também a dinâmica, né, a movimentação dos jogadores. O que eu achei bem interessante também foi a movimentação dos goleiros, os goleiros tem uma movimentação bem legal, né, não é aquele, aquela coisa muito prática, né, que é só aquelas defesas, né, você percebe que o goleiro tem, é, defende de várias formas, né, a saída de bola, a movimentação muito legal. Aparentemente, é, jogando o FIFA 2015, dá a sensação de estar assistindo um jogo do campeonato inglês. Por quê? O jogo dá uma sensação muito legal, por ser um jogo bem bonito, é, graficamente, e a movimentação dos jogadores, né, o estilo de câmera, né, eu tô deixando a câmera do padrão, é, que vem o, o FIFA, né, do Nademo, né, não sei se, se ela tem essa opção de, é, de, de trocar o tipo de câmera no Nademo, mas eu deixei no, no modo convencional que vem mesmo. Aqui ficou uma imagem bem legal, você consegue ter uma visão boa do, do campo, né, dos seus jogadores, né. É, o árbitro, as bandeirinhas, se movimentam de forma bem legal, né, aí o chute, ó, vocês podem ver, a movimentação do atacante, o chute, né, a trajetória da bola, muito legal, muito legal, o gramado, a qualidade da imagem no gramado, né, porque a, queira assim, queira não, é o pessoal, o, que joga, o jogo, que seja, né, é, preza pela uma boa qualidade da imagem, né, e tá, questão de imagem, que é bem legal, as comemorações dos, 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 dos gols, né, é, tem várias, né, é, opções de, 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 comemorações de, 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 gols, né, É uma coisa que eu achei bem legal, na hora que você faz o gol, principalmente na hora que você tá jogando com o time da casa, né, a torcida, na hora que começa, né, a vibrar, comemorar o gol, né, você percebe que a câmera, né, ela também vibra, uma, algo bem legal, diferente, e, que no outro, é, nos outros não tinham, né. Sobre os times que vêm na beta, né, jogo beta, são seis times que a gente tem pra escolha, né, quais times seriam, né, é, seria o PSG, o Barcelona, o Boca Juniors, o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Borussia Dortmund, e o Napoli, né, esses seriam os seis times que a gente tem pra brincar, se divertir com essa versão beta. Infelizmente, né, já foi já anunciado, já há um tempo atrás, que não vai ter os times brasileiros. Aí, a gente pode estar verificando aí, a imagem, né, tem a foto dos jogadores, bem legal, né, lá tem o, a principais qualidades dos jogadores, né, a gente poder estar visualizando quais são as qualidades, as aptidões do jogador de forma bem prática, bem fácil, né. Também, a, a, essa foto, essa imagem do jogador, facilita bastante, né, pra gente, né, se a gente não conhece um ou outro jogador, a gente vai passar a conhecer realmente quem que é o jogador. É, ali em cima a gente pode ver ali, ó, tem algumas, é, configurações, né, que foram mudadas, né, essa parte de controle do nosso time, né, que temos ali em cima, ali em cima, a gente pode ver os esquemas, funções, instruções e táticas, né. Eu vou estar passando aqui, né, os esquemas, né, que é o, seria o padrão de jogo, né, atual, né, funções, né, tem o capitão, quem bate a falta, lado esquerdo, lado direito, falta longe, pênalti, escanteio, né, as instruções, se é alguma novidade, né, e a gente pode estar alterando, né, algumas instruções ao jogador, individualmente, né, e também isso tem uma variação, né, os atacantes têm umas possibilidades de instruções, os meio campistas são outras diferenciadas, né, e os zagueiros são outras, né. E aí tem as táticas, né, contra-ataque rápido, pressão, algumas coisas bem legais que foram implementadas no novo FIFA 15. Lembrando, eu, é, não, é, não joguei o FIFA da nova geração no Xbox One e no PS4, né, e eu tô bem satisfeito, bem contente com o jogo, é, com certeza estarei comprando ele, na hora que ele for lançado, é, lembrando que a previsão de, de, é, lançamento oficial é no dia 23 de setembro, né, daqui, praticamente, daqui, é, 14 dias, né, que vai estar sendo lançada as versões definitivas, completas, né, eu, provavelmente, estarei comprando, porque eu gostei muito do jogo, lógico, estarei fazendo mais alguns testes, né, do jogo, jogando algumas partidas, né, até pra mim, tá, treinando, porque eu, é, não tenho muita prática com o FIFA, né, como já disse, eu sempre joguei mais pés, mas esse FIFA, bem contente com ele, é, vai ser um jogo, é, bem interessante, de você estar jogando online, né, com, com os colegas, com os amigos, né, aqui, é, uma, outra questãozinha, né, só lembrando, é, a configuração do meu computador, né, no caso aqui hoje, eu não estou jogando com a minha HD 7970, estou jogando com a, com a, com a, com a, com a, com a placa de vídeo R9 270X, R9 270X, é, infelizmente, eu não estou, é, estou gravando, né, no computador, não estou gravando com a câmera externa, né, e, ali em cima, vocês vão perceber que, é, sempre fica em 30 frames, né, mas não que o jogo está jogando em 30 frames, né, é, que o MSF Afterburner, né, ele não é captado, não é capturado junto com, é, o solte que eu estou gravando aqui, o jogo, né, é, no MSF Afterburner aqui, o jogo está jogando tranquilamente, em média de 65 a 75 frames por segundo, estou jogando na resolução, na resolução Full HD 1920x1080, né, é, só passando, uma, uma, bem rápido, minha configuração, é, o meu computador é um HD, é um, é um i5 4670K, o bloco de vídeo, é, R9 270X, 8 GB de memória RAM, e é isso aí, pessoal, é, acho que vou ficar ficando por aqui, obrigado para quem assistiu o, o vídeo até agora, é, não se esqueça de, se gostou, se inscreva no canal, compartilhar, curto, é, deixe seu comentário aí embaixo, não se esqueça, entre lá na Orge, faça o download do, 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 do beta do FIFA, né, e faça também sua análise, faça sua análise, é, veja o que que você está achando do jogo, né, e posta aí, compartilhe esse, é, compartilhe também, você também, a sua opinião, é, obrigado a todos novamente, e, ah, deixa eu jogar mais um pouquinho, né, curtir mais um game, e, abraço a todos, e até mais. G1, agora, a sua family, V4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Obrigado.